Feira, né, gente? Sextou! Vamos programar o nosso final de semana. Está no ar o Curta Mais SP. Olá, Camila! Tudo bom? Você está mais grávida do que nunca, né? Eu estou, né, gente? Eu estou literalmente uma abóbora hoje. Que bagulho! Está a coisa mais linda! Boa tarde, meus amigos! Estou super animada para dar as dicas do final de semana. E estamos também. Porque está mais fresquinho, também está aquele calorão todo. Eu acho que vai dar bom esse fim de semana. Então, aproveite, viu? E vamos começar, então, com o passeio que você fez essa semana. Que é aquele tipo de passeio que vai alegrar todo mundo, né? Criançada, os pais, todo mundo. É isso. Então, atenção para você que é do ABC Paulistas, meus amigos. Lá você vai encontrar em Santo André o Sabina, que é o Escola Parque do Conhecimento. É muito divertido. Por quê? A galera aprende brincando. Lá você vai encontrar diversas experiências, né? Tanto de física, de elétrica, de hidráulica. Tem o Planetário, que é o mais moderno do Brasil. Tem os pinguins, que são muito fofos. E tem a equipe de reportagem mais bonita também de todos os tempos. Olha lá o que você vai ver. Ó, vou começar a gravar, Biti. Eu estou com vergonha. Não precisa ficar com vergonha, tá tudo bem. Hoje eu vou fazer uma abertura diferente dessa matéria, porque eu não estou sozinha. Estou com o meu já amigo, Biti. Me conta onde nós estamos. Nós estamos na Sabina, Escola Parque do Conhecimento. Bora conhecer esse lugar. Vamos lá. Bora. É muito fofo. Sejam bem-vindos ao Sabináuticos, o submarino da Sabina. Prontos para submergir? Então, Ana Paula, esta é a sala da vida. Eu já estou vendo aqui alguns dinossauros. Isso. Da vida e do que já foi vivo, né? E do que já foi vivo, é verdade. É para as crianças interagirem? Isso. A gente tem o sítio paleontológico aqui, onde elas vêm descobrir a espécie. Vamos passar um dia de paleontólogo. Olha os pinguins, gente. Não tem como não se apaixonar, porque eles são muito fofos, né? Esse daqui é o pinguim de Magalhães. O recinto não é frio, porque todo mundo fica achando que o recinto é gelado. Ah, não é gelado? Eles são lá da Patagônia e quando lá é inverno, eles entram numa rota migratória e vêm para o Brasil. Porque aqui está sempre quente, né, gente? Por isso, então. A gente oferece material para eles mexerem, se estimularem, né? Eles têm enriquecimento ambiental aqui e a gente busca o fotoperíodo e alimentação idêntica do local. Qual que é a alimentação? Manjuba e sardinha. Mais manjuba que sardinha. Eles acham que manjuba é chocolate. Chegamos na sala de ciências e tecnologia. Eu estou vendo muita coisa diferente. Alguns eu não consigo nem identificar o que é. Tem muitas experiências aqui diferentes. Tem. Tem muita coisa de física aqui. A gente tem alguma coisa de microscopia também. E o mais legal é que aqui tudo você pode experimentar com a mão. Aqui a gente tem um banco de pregos e a gente pode bancar o faquiro um pouquinho. É mesmo? Será que você se machuca se sentar no prego? Deixa eu ver se esse banco é confortável. Olha! Você percebe que é prego? Não, não, né? Quanto menos espaço, você tem mais superfície de contato. Então você não tem a percepção de que é algo pontiagudo que está te incomodando. O seu peso se distribui. Maior jogadora de basquete. O Van de Graaff funciona como um gerador. Então o que acontece? Ele é um gerador de energia estática. A energia vai para o globo e ele vai se dispersar na atmosfera. Já que a gente coloca a nossa mãozinha, ele vai passar por todo o nosso corpo, fazer uma corrente e vai dispersar na parte mais leve, que é o cabelo. Que é o cabelo. Isso, aí você pode colocar a mãozinha. Esse planetário que existe aqui é um dos mais tecnológicos da América Latina, é verdade? Sim, é verdade. Qual é o nome dele? Johannes Kepler. O planetário, ele traz uma interação muito grande. Primeiro que você se sente dentro do espaço, dentro da filmagem, né? A ideia do domo é exatamente você estar deitado no chão e olhando para o céu de uma forma mais ampla. O que está atrás da gente é o sol, certo? É o sol, isso. E ali tem alguns planetas também, seria em tamanhos proporcionais? Eles estão em escala, a proporção de tamanho entre eles e a gente não conseguiu colocar o sol aqui porque não ia dar, o frédio ia ficar pequeno, né? Ia ficar quente demais também, melhor não? Melhor não. Já me falaram que é difícil, mas a minha missão agora é muito séria. Eu tenho que ter muita responsabilidade nesse momento porque eu vou pousar em Marte. Vamos tentar, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Morri. Eu falhei na missão. E tem novidade aqui também, essa é a Praça Tempo que inaugurou recentemente e é um espaço super lúdico para você aprender sobre marcadores de tempo. Tem, por exemplo, conchas acústicas que trabalham o som e muitos outros elementos bem divertidos. Fala a verdade, aprender brincando é muito mais legal. Que passeio completo, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Gostoso demais. É muito legal. Tem de tudo. Olha, sinceramente, vale muito a pena. Eu sei que para algumas pessoas, às vezes, ir para Santo André é um pouquinho longe, mas vai, vai porque realmente é um passeio bem divertido e a garotada aprende brincando de verdade. E é para passar o dia todo. Então você vai se entreter o dia todo mesmo. Dá mesmo, para passar bons momentos ali. E aí, para quem quer saber o endereço, do Sabina fica na rua Juquiá, Santo André, São Paulo, sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30. O valor é o seguinte, é grátis, tá? Para alunos e professores das escolas públicas de Santo André, para as crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência. Demais visitantes é a partir de R$ 10,00. E mais informações você encontra no sabina.org.br. Ou seja, um passeio acessível. Se organize que você vai curtir. Aproveite, sejam felizes sempre. Amei nosso giro por São Paulo. Viu, Rê? Parabéns, Rê de novo, Cá. Toda hora eu chamo ela de Rê. Sem problema. Bom final de semana para você. Obrigada, Pamela. Bom descanso. Obrigada.